Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo no mundo de tesouros, detetores de metal. Como sabemos, tem pessoas que caçam tesouros e relíquias por profissão, como arqueólogos e caçadores profissionais. E existem pessoas que usam detetor metal como hobby e lazer. São chamados detectoristas. E alguns deles nunca esperavam, nem mesmo sonhavam, encontrar tesouros tão fantásticos como acabaram encontrando, e tiveram suas vidas mudadas. E algumas dessas pessoas foram muito sortudas, pois além de escrever o seu nome na história, acabaram por fazer verdadeiras fortunas. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, sou aventureiro, pesquisador e detetorista há mais de 6 anos. Você está no canal Hobby Legal. E se você já gostou desse vídeo, te convido a se inscrever já. Não se inscreva e deixe o like, e clique no sininho, para não perder nenhuma aventura. Beleza pessoal? Então vamos lá! O Tesouro de Colares A paradisíaca ilha de Colares no Pará é famosa pelas suas belezas naturais, pela sua natureza e pelas praias maravilhosas. Mas a ilha também é cheia de segredos e mistérios. E também tem uma história muito antiga, mas ninguém esperava o que estava para acontecer por lá. No ano passado, dois amigos estavam detectando uma praia turística de lá. E quando um curioso parou e comentou, Se vocês querem achar moedas antigas, vocês têm que pesquisar na antiga reunião do porto da cidade. Assim, foram procurar o local, e ao chegar, comentaram que eram pesquisadores, professores de história que estavam procurando moedas. E com isso, ganharam a simpatia e a permissão dos proprietários. Perto de uma castanheira antiga, o detetor deu um sinal forte. Começaram a cavar e tomaram um baita susto. Um buraco que chegou a quase um metro de profundidade. Dezenas de moedas eram arrancadas do solo, uma atrás da outra, por horas a fio sem parar. Tiveram que buscar um carrinho de mão de tanta moeda que tinham para carregar. Mal eles sabiam que tinham achado a maior botija já encontrada no Brasil. Com mais de 5 mil moedas de cobre, e dizem algumas de ouro, que datam de 1816 a 1841, do porto que operou durante o período das cabanadas, a grande revolta popular que aconteceu no Pará. Em vez de informar ao IPHAN que é o procedimento correto nesses casos, as moedas foram postas a vendas no mercado livre, a prefeita acionou a polícia federal e uma parte das moedas foi recuperada. A proprietária do terreno, Dona Elza, contou que desde criança sempre apareciam moedas para brincar. Mas ela também tinha medo, por causa das histórias e aparições que existiam por lá. O lado ruim é que ela teve que se mudar, pois não aguentou tantas pessoas que apareceram para invadir o terreno dela, cavar e procurar moedas por lá. Pessoal, se tem um lugar muito top para praticar o hobby aqui no Brasil, esse local com certeza é do Rio Grande do Sul. O local tem muitas histórias. Muitas guerras e invasões aconteceram por lá. Amigos meus gaúchos vivem encontrando achados fantásticos, e essa história em tesouros vem exatamente de lá. Na cidade de Chuí, no extremo sul do Brasil, o Sr. Ararte teve uma experiência inacreditável. Apesar de ter mais 10 anos de detecção e já ter achado tudo na fronteira, ele não esperava para o que ia acontecer naquele dia. Dono de uma revenda da MindLab, o Ararte acabou levando um cliente da loja para fazer uma caçada em um local, no Uruguai, próxima à fronteira do Brasil. O local já era abatido, e já tinha ido quase 30 vezes caçar por lá, mas sempre rendia algo. Peças de armas, fivelas, estribos, umaedas de cobre. O local é provavelmente uma guarda militar, da época aproximada de 1750. Mas enfim, seria o local perfeito para levar o cliente e passar uma tarde, e dar as dicas do novo aparelho. Após algumas horas detetando, apareceu um sinal forte, e o Equinox 800 bateu o 21. Era estranho, porque eu já tinha estado naquela parte antes, e passou muitas vezes o detetor ali, e nunca tinha achado nenhum sinal. Mas com toda a sua experiência, ele sabia, que às vezes o fato de achar um sinal, depende muitas vezes, de passar o detetor 10 centímetros do lado, ou 10 centímetros do outro. Mas com toda a sua experiência, ele nunca esperava o que ele iria desenterrar. Uma moeda de ouro de 8 escudos, em 1782, a maior moeda de ouro das Américas, com 27 gramas de ouro 22K. A emoção foi tanta, que ficou na dúvida quando viu a moeda. Ficou limpando e olhando o ouro, com o brilhar hipnotizado. Com o nervo que ele tinha, tampou o buraco, sem olhar se tinha mais, e falou para o amigo dele que ganhou o dia, e queria ir embora. Só saiu do transe 10 minutos depois, quando o seu amigo gritou, você deixou outra moeda de ouro no buraco. O amigo cliente dele tinha encontrado outra moeda de ouro, igual e no mesmo buraco. Isso sim, é agradar o cliente, hein? Acho que a revenda do MindLab do Sr. Arrath vai ganhar muitos clientes aqui pra frente. O Tesouro da Peste Negra Detectivais são encontros de detectoristas na Inglaterra, onde locais são escolhidos para todos os participantes competirem e ganharem prêmios com os achados. Agora imagina achar um verdadeiro tesouro durante um evento desses. Foi exatamente isso que aconteceu. Vários detectoristas amadores se encontraram nesse festival e acabaram descobrindo 557 moedas raras, e que as descobertas valem cerca de 1 milhão e 200 mil reais. Estima-se que o lote de moedas remonta ao século XVII, no auge da Peste Negra, em uma época onde muitas pessoas esconderam moedas e muitas riquezas. Nesse mesmo evento, existiam outras centenas de detectoristas na esperança de descobrir artefatos, mas nenhum deles esperava achar tal tesouro. O esconderijo das moedas foi descoberto por um grupo de 4 competidores. E, além de várias moedas raras, os detectoristas também encontraram 12 moedas de ouro da Idade Média, com valor estimado de 700 mil reais cada uma. De acordo com as regras, eles entraram em contato e avisaram os organizadores do evento e reivindicaram o tesouro. A notícia da incrível descoberta logo se espalhou para o festival, o que causou um grande tumulto. Acabaram paralisando o festival e chamaram as autoridades. O local onde as moedas foram encontradas foi isolado e os 4 participantes puderam continuar seu trabalho, sem serem incomodados com os outros detectoristas que pararam para olhar. Tiveram que acionar o Museu Britânico para resgatar os achados e retirar do local. Estima-se que o tesouro tenha sido originado na época do rei Eduardo I, que era conhecido como Martelos Escoceses, e governou a Inglaterra de 1232 a 1337. No auge da peste negra, o tesouro foi nomeado como o tesouro de Ramblin, devido ao local onde foi o festival. O valor das moedas não foi oficialmente determinado. Enquanto isso, as moedas vão ficar no museu e só depois vão ser vendidas em leilão. Os lucros da venda serão divididos entre o grupo de 4 detectoristas amadores, sortudos, né? E com o dono do imóvel, onde as moedas foram encontradas. Aqui no Brasil, ainda são muito raros esses encontros de detectorismo. E quando acontece, né? Pessoal, são feitos em praias. Mas quem sabe, né? Um dia alguém acha um tesouro histórico em uma praia também. A moeda que vale um tesouro. Todos nós conhecemos o famoso rei Egberto, daquela famosa série Os Vikings, que passa na Netflix, não é mesmo? Mas nenhum de nós, mesmo que morássemos na Inglaterra, esperaríamos um dia encontrar uma moeda de ouro feita especialmente a pedido dele, enterrada no chão. Pois foi exatamente isso que aconteceu por lá. Um detectorista amador, colega nosso, estava pesquisando em uma pastagem na vila de West Dean, atrás de um antigo bar. E quando chegou na parte de baixo de uma colina, o seu detector de mentais recebeu um sinal forte. Para descobrir a origem do sinal, ele precisou cavar 18 centímetros solo arenoso escuro e lamacento no local. Quando conseguiu achar o objeto, pensou que era um botão. Mas quando pegou, ficou assustado com o peso do objeto. Após limpar, viu que era algo muito, mas muito mais importante. E de fato, foi a coisa mais maravilhosa, a maior descoberta que ele teve em 8 anos praticando hobby de detectorismo. A moeda foi encaminhada lá no Museu Britânico, para pesquisa e investigação. E confirmaram que se tratava de uma moeda raríssima, de ouro puríssimo. A moeda tinha 4,82 gramas e ela foi cunhada entre 802 a 839, no auge do reinado do rei Egberto. Ela foi definida como a moeda tesouro, pelo Museu Britânico, que é um título que se dá a algo de valor extremamente raro e histórico. Na verdade, essa é a única moeda de ouro conhecida desse rei. Estima-se que o valor dela equivalia a 20 moedas de prata para a época, e que daria para comprar 320 pães de trigo. Vejam só como era caro o pão. Essa moeda foi feita para ser usada apenas por pessoas importantes. Seu valor, leilão, foi estimado em 20 mil libras, que dá em torno de 1,5 milhões de reais. Uma verdadeira moeda tesouro, não é mesmo, Ragnar? Grande tesouro viking. Por oito meses, os museus da Dinamarca guardaram esse segredo as sete chaves. No final de 2020, um detectorista e aquel amador estava procurando metais próximo a grandes pedras vikings em um campo de trigo onde tinha sido feita a colheita recentemente. E não muito longe dali, ficava a famosa vila histórica viking de Jelling, na Dinamarca. Foi quando o detector de metais deu o sinal de ouro e ele desenterrou a primeira peça. Mal saberia ele que acabaria por encontrar mais 21 peças de ouro no mesmo local. Foi quase um quilo de ouro retirado e objetos decorados nunca vistos antes na história. Rostos de vez vikings, deuses do Valhalla, lendas como o cavalo de Balder, símbolos anteriores ao domínio viking e que nunca foram vistos antes. Após meses de estudos, os museus certificaram que os objetos datam de 1500 anos, a uma era anterior à grande invasão viking na Europa. Os especialistas comentam que nessa época, entre 536 d.C., um grande vulcão na Islândia entrou em erupção, espalhando cinzas, frio e o caos no norte da Europa. Então, os especialistas acham que o tesouro pode ser tido enterrado como ferenda aos deuses para tentar acalmar a ilha do vulcão ou mesmo por um perigo muito iminente que estava para acontecer naquela região. Já é considerado um dos maiores tesouros históricos descobertos na Dinamarca. Ele mostra que a mitologia viking era muito mais antiga do que se presumia. Ele revelou símbolos nunca antes vistos e vai permitir conhecer melhor a história do povo viking na região. Pois é, pessoal. Olha só que histórias fantásticas, né? Eu fico imaginando quantos tesouros ainda a gente vai achar no Brasil. Será que vamos conhecer esses tesouros? Ou eles vão ficar escondidos? O que vocês acham? Deixe nos comentários aqui. E para quem pratica o hobby de detetorismo tem um detetor de metal sabe que cada achado é uma história e a gente nunca sabe o que vai encontrar lá fora. Não é mesmo? Então é isso aí. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo deixe o like. Se você não for inscrito te convido para se inscrever já e clique no sininho para não perder nenhuma aventura. E se você não tem um detetor de metal vou deixar a descrição do vídeo as dicas e as minhas recomendações. E também o livro que tem todas as dicas para você começar. é só clicar lá. Um grande abraço do Rob Legal para vocês e até a próxima aventura. Tchau, tchau.